Olá, boa noite, boa noite para todo mundo, estamos aqui mais uma terça-feira aqui na Associação Sagres e para quem ainda não conhece, a Associação Sagres é um centro de educação atuante há mais de 20 anos e referência de antroposofia no sul do Brasil. Inspirados pelo pensamento de Rudolf Steiner, as atividades oferecidas pela Sagres objetivam o desenvolvimento pessoal e a evolução humana. A Associação Sagres oferece cursos e formações antroposóficas nas áreas artísticas, médico-terapêutica, pedagogia de adultos, antroposofia básica e também trabalhos biográficos, workshops, palestras e eventos culturais. Então, para conhecer mais sobre a gente, pode entrar no site, que está passando o endereço aí na tela, ali pode se cadastrar no nosso mailing para receber nossas divulgações e também para quem está no Facebook, no Instagram, pode seguir a gente por ali que a gente está sempre divulgando tudo que a gente está fazendo nessas mídias. E quem quiser também pode explorar esse canal no YouTube, que tem muito conteúdo bacana de antroposofia. E a conversa de hoje é aproximações do método de Goethe com as ciências e a antroposofia, com a Maíra Kau. A Maíra é graduada em licenciatura e bacharelada em geografia pela Unesp, Ourinhos, tem o mestrado e doutorado em geografia pela Unicamp e a sua tese de doutorado foi intitulada como contribuições do método morfológico e da estética de Johann Wolfgang Goethe para epistemologia da geografia. Seu foco de pesquisa é a relação das ciências com as artes, epistemologia e educação. E ela também cursou treinamento em guetheanismo aqui na Associação Sagres e no Nature Institute, onde com o Craig e com o Henrique lá do Nature Institute, onde também realizou um estágio. Então, lembrando que o chat fica aberto para as perguntas, quem quiser mandar pergunta pode mandar, é sempre bem-vindas as perguntas. E, em nome da Associação Sagres, Maíra, eu agradeço muito a sua presença, muito obrigado por vir falar com a gente aqui nessa terça-feira e passo a palavra a você. Muito obrigada, Paulo. Eu agradeço o convite da Associação Sagres, da Vila e também da turma de TPP Artística, que teve aí um impulso de me ouvir falar, porque no último módulo que a gente cursou juntas, a gente teve um módulo de Goethe, né? Eu queria agradecer a todas e a todos que juntos tiveram esse impulso para estar aqui hoje. Bom, com a minha fala, eu pretendo abordar o método do Goethe, em especial fazendo uma relação da ciência com a antroposofia. Então, como eu vou estar fazendo essa conexão, às vezes eu posso ser um pouco repetitiva para quem está mais na área acadêmica e um pouco repetitiva para quem está na antroposofia, porque eu acredito que a gente vai ter os dois públicos, né? Ouvindo falar. Então, aí a gente vai fazendo essas relações juntos aqui. Vocês podem ficar também à vontade para perguntar, para comentar, tá? Aí o Paulo vai me passando. Né, Paulo? Sim. Uma primeira coisa que eu queria, acho que é importante falar, é do meu lugar, né? Porque eu acredito que cada pessoa, a depender do seu lugar, do seu tempo, da sua formação, ela vai ter uma influência e ela vai entender e entender, interpretar e divulgar aquilo que ela conhece de uma certa maneira. Então, a minha trajetória com a antroposofia começa quando eu fui estudar, eu sempre fui fazer a pedagogia Waldorf, no seminário, pedagogia Waldorf. Eu estava no mestrado, no mestrado eu estava estudando essa relação da arte com a geografia, né? Com a ciência especial da geografia, que é a minha área. E aí eu fui estudar pedagogia Waldorf. E aí eu queria, então, relacionar todas essas coisas que eu estava vendo. Eu queria relacionar aquilo que eu estava vendo na academia e aquilo que eu estava aprendendo nos seminários. E um meio que eu entendi que seria viável e importante seria o estudo do Goethe, já que ele é a base da antroposofia. Então, foi por aí que eu fui estudar o Goethe aí no doutorado, tá? Então, eu trago para vocês as minhas interpretações das minhas leituras. E assim como diz Timamanda, não existe uma única história, né? Então, existem também diversas narrativas, diferentes possibilidades de interpretação, a depender desse contexto que eu comentei. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu fiz para a gente ir conversando e aí a gente vai dialogando. Bom, quem foi o Goethe, né? Acho que é uma pergunta bem importante da gente começar. O Goethe, ele nasceu na Prússia, né? No século XVII, XVIII, desculpa, numa família rica. Então, ele teve muito contato com as artes e nesses diferentes âmbitos, dança, pintura, teatro. Ele também escreve muitas línguas. Então, ele foi exposto desde a sua infância a todo esse universo. E o Goethe, ele também viajou para a Itália aos 37 anos, onde ele pôde ficar dois anos interpretando vários fenômenos que ele já estava interessado antes de ir para lá. Bom, eu trouxe aqui um pequeno verso que ele escreveu para a gente entender um pouco mais sobre quem é ele, como ele olhava ao seu redor. Então, ele diz assim, Quando eu era menino, não sabia para onde havia de virar-me. Voltava os olhos esgarrados para o sol, como se lá tivesse ouvio para o meu queixume. Coração como o meu, que se compadece de minha angústia. Eu escolhi esse pequeno verso porque eu acho que ilustra bem as preocupações do Goethe com relação às ciências, que é o olhar para a natureza. Quando ele era pequeno, por volta de uns sete, nove anos, no meu recorde agora, ele montou um altar com vários elementos da natureza para fazer uma devoção a ela. Então, aí já mostra uma certa sensibilidade desde a sua infância. Com 19 anos, ele ficou doente. E aí ele foi tratado por uma mulher que se chamava Suzane, que era da Rosa Cruz. E a Rosa Cruz tinha uma visão integrada da natureza, da ciência e da religião. Então, a Suzane tratou o Goethe com a solução de sócio do úvio, com gotas acalinas, numa mistura que ela fez. E o Goethe se recuperou. Ele ficou encantado aqui. Então, a partir daquele momento, ele começou a estudar alquimia. E a gente percebe nos escritos deles, nas obras dele, o quanto a alquimia está presente. Lá no grupo de terapia artística, a gente leu a Bela Lina, né? E aí tem vários elementos alquímicos. O próprio livro dele, Afinidades Elitivas, é um termo alquímico, né? Para compreender a atração e a fusão dos corpos. Então, todas essas questões, esse olhar para a natureza, que ele veio desenvolvendo desde a sua infância, aprimorando pelo universo em que ele estava inserido, ele vai trazer para os seus estudos científicos e artísticos. A natureza também está muito presente na sua obra de arte literária. É muito comum, quando ele descreve algum personagem, alguma cena, a depender da sensação daquele personagem, da emoção que ele está sentindo, ele descreve a natureza, a atmosfera, de uma certa maneira. Então, por exemplo, tem um trecho dos sofrimentos de Jovem Werther, que o Werther está sofrendo, é uma chuva, uma tempestade, né? Então, todas essas questões estão muito presentes em sua obra. Bom. E aí, essas obras que eu citei, né? Tanto o conto da Serpente Verde e Afinidades Elitivas, o Fausto, são obras de Goethe literárias. E o Goethe é realmente muito conhecido para o seu trabalho literário, para o seu trabalho artístico. Porém, ele ainda é pouco conhecido e divulgado através dos seus trabalhos científicos. E aí é uma questão também, a gente tem alguns problemas com relação a isso, né? O Goethe, como eu disse, ele vivia na Prússia, que era uma Alemanha ainda não unificada, vários reinos ali. E, então, os seus escritos estão em alemão. E a gente tem poucas traduções para o português. As obras científicas que a gente tem em tradução para o português são essas que estão aqui. Metamorfose das Plantas, A Viagem na Itália, Doutrina das Cores e Contribuições para a Óptica. E esses dois, né? Doutrina das Cores e Contribuições para a Óptica, não são obras completas, são pedaços da obra dele, né? Então, a gente tem essa questão de dificuldade de acesso mesmo ao que o Goethe escreveu relacionado à ciência. Mas, para ele, a ciência era algo muito importante. Aqui há um ponto também que eu esqueci de ressaltar anteriormente, mas que ainda não tem, que é importante salientar que, na época do Goethe, essa fragmentação que a gente tem hoje, tanto é marcada entre ciência, arte, filosofia, religião, e toda essa especificidade científica, né? Nas suas diferentes áreas, geografia, biologia, anatomia, elas não tinham essa qualidade de fragmentada, elas não estavam fragmentadas, não especializadas assim. Elas eram tecidas de uma maneira muito mais harmônica nessa relação entre ciência, arte e especial. Isso é muito comum nas obras do Goethe. Isso também que muitas vezes as pessoas falam, não, ele não é cientista. Isso é uma obra literária. Porque a maneira que se escrevia a sua época trazia essa possibilidade de escrever cientificamente com poesia, por exemplo, e às vezes até com literatura. Bom, para o Goethe, uma das obras mais famosas dele hoje, literária, é o Fausto. Mas, segundo ele mesmo, a obra mais importante que ele escreveu foi o Doutrina das Cores. E ele tinha uma visão importante acerca da ciência, né? Ele priorizava a ciência. Então, ele falou assim, A ciência nos ajuda, antes de tudo, a eliminar o sentimento de admiração que a natureza nos preenche. Então, contudo, como a vida se torna mais e mais complexa, ela cria novas facilidades para evitar que algo nos prejudique e promove o que nos faria bem. Como ele está dizendo, e aí tem muito a ver com a ideia dele de natureza, que a ciência é uma forma de admirar a natureza. Então, Goethe, ele admirava a natureza, ele observava a natureza para, então, desenvolver o seu, para, então, entender os fenômenos que ele estava estudando. E aqui, acho que tem uma questão importante também, que é o seguinte, hoje, a nossa ciência, ela é muito pautada em perguntas, né? Por quê? Por que que isso acontece? E o Goethe, ele não partia dessas perguntas, ele partia muito mais do como, de onde veio isso? Quais são os processos que me levaram a isso? Que levam esse fenômeno a acontecer? E para entender esses processos, para entender esse como, teria que observar muito aquilo que está sendo manifesto. Então, todos esses fenômenos naturais deveriam ser objetos de observação e descrição. Para isso, sim, chegar a uma compreensão. E não partir de perguntas pré-estabelecidas, tipo, ah, o que essa planta faz? Para que ela serve? São perguntas muito típicas da nossa época, né? Para que serve? Como se toda a natureza tivesse uma utilidade. e não é desse princípio que o Goethe parte, né? Então, é de uma admiração, de um olhar contemplativo para a natureza. Ah, ficou bom. Eu fiz uma pesquisa rápida hoje para ver o quanto, o quanto os trabalhos do Goethe, trabalhos sobre Goethe, estão sendo publicados. e aí eu procurei duas bases. Esse trabalho precisa ser muito mais aprofundado, foi só uma pesquisa rápida que eu fiz, porque eu achei interessante pensar o quanto o Goethe cientista é pensado e trazido para a academia, né? Então, não dá para ver direito, mas eu procurei no Cielo e na Capes. Então, na Cielo, a gente tem um total de 62 trabalhos publicados sobre Goethe, e na Capes, cerca de 2.100. E depois, eu olhei quais que eram as áreas mais estudadas. Então, ele é mais estudado em literatura, cerca de 21 na Cielo, e 600 e pouco na Capes, nas artes e humanidades. E aqui embaixo é a ciência, o quanto ele é estudado cientificamente, o método científico dele, o quanto é estudado, abordado. E aí, esse número é bastante. Então, na Capes, a gente tem oito trabalhos, e na Cielo, a gente tem nove. Então, é um número... Isso ilustra bastante como o método científico dele ainda é pouco abordado, né? As pessoas têm olhado mais para os seus trabalhos literários, compreensão de linguagem, toda essa esfera do trabalho das obras de Goethe, mas pouco aquilo que ele mesmo julgou como sendo o mais importante, que é o seu trabalho científico. E isso tem um porquê, né? Não é à toa. A gente só... A gente, brevemente falando aqui, não sei se ficou claro, mas o método do Goethe, ele contrapõe esse método que a gente tem numa ciência atual, que é um método mecânico, dividido em partes, que as partes têm que compor um todo, e a gente tem que entender essas partes como se elas fossem um mecanismo, uma grande máquina, tudo isso. E o Goethe vai dizer, não, a gente tem que olhar para a natureza e entender esse todo, essa totalidade que ela expressa. E esse todo é um todo harmônico, orgânico, vivo. Então, talvez por isso, por essa compreensão orgânica, holística de natureza, os trabalhos, as obras científicas dele ainda são pouco trabalhadas. Eu comentei brevemente como ele trazia essa ideia de natureza, e aqui eu trouxe uma frase para ilustrar essa ideia dele sobre a natureza. Nosso erro é que nós duvidamos do que é certo, e queremos estabelecer o que é incerto. E a máxima no estudo da natureza é essa, segure rápido o que é certo, e mantenha-se olhando o que é incerto. E aqui, mais uma vez, tem algo que vai contra o que a ciência atual prioriza, porque a ciência natural, a ciência atual, ela busca classificar os fenômenos de acordo com aquilo que eles têm de igual. E o Goethe vai dizer, não, a gente tem que olhar para aquilo que eles fazem de diferente. Então, a gente tem que compreender as diferenças para entender esses fenômenos, para entender o que ele queria muito entender, que era o fenômeno primordial, da onde tudo surge. Então, ele fala desse olhar atento para aquilo que é incerto, para aquilo que está meio que talvez oculto, talvez que a gente tenha que olhar com mais detalhes, com mais cuidado, para que isso se manifeste, porque aí isso completa essa totalidade dos fenômenos. E o Goethe, ele, como eu disse, não havia essa divisão, né, entre biologia, meteorologia e tudo isso. O Goethe era muito aficionado pelos trabalhos científicos que estavam sendo desenvolvidos na época dele. Ele lia muitos artigos científicos, muitos pesquisadores da época. E ele queria sempre, ele estava sempre buscando fazer essa relação com a arte. Então, quando caiu nas mãos dele a primeira classificação de nuvens, feita pelo inglês Howard, que a gente usa até hoje, que é a classificação de nuvens, como cúmulos, nimbos, extratos, ele ficou fascinado com aquilo. E aí ele queria desenhar, ele queria mostrar aquelas nuvens, aquelas descrições em uma maneira de desenho. Ele contratou um artista, mas ele não gostou do que o artista fez. Então, ele resolveu, e ele também não se sentia muito habilidoso com as artes plásticas, né, aqui tem um desenho dele, de uma das nuvens, né, da estratos em cima. Então, ele resolveu fazer um poema, que era aquilo que ele fazia, segundo ele, de melhor, né, que ele escreveu. Quando, pelo peito silencioso do mar, a névoa fria paira como um doceão alugado, e a lua, misturando ali suas trevas sombrias, um espírito, formando outros espíritos, parece, nós sentimos, em momentos puros e brilhantes, como esse, a alegria da inocência, a emoção da felicidade. Então, elevando-se do lado da montanha escura, e se espalhando enquanto abre as rotinas, mantém-se à volta da altura do meio e lá. Ela afunda em gotas de água ou sobe no ar. Então, aqui, esse poema, ele ilustra, mais uma vez, essa relação das artes com a ciência, nos trabalhos de Goethe. Não foi só a meteorologia que ele se dedicou, ele se dedicou também a estudos geológicos, anatômicos, biobotânicos, a gente tem a metamorfose das plantas e vários outros. Eu quero destacar esse outro trabalho que é dele, aqui embaixo, porque a gente, como eu disse, a gente, hoje na ciência, tem poucas pessoas olhando para esse olhar do Goethe cientista. E se a gente pensa, por exemplo, na ciência que eu venho, que é a ciência geográfica, que é a geografia, uma das bases de pensamento também são as ideias de Goethe. Não através de Goethe, ele mesmo, mas através de um naturalista que se chamava Alexandre von Humboldt, que foi amigo de Goethe e escreveu muitos trabalhos de ciências naturais. Ele viajou também o Humboldt para a América, ficou cinco anos viajando pela América, catalogou plantas, fez experimentos e ele dialogava muito com o Goethe. O Goethe diz até que quando ele conheceu o Humboldt, o Goethe já estava mais velho, ele se sentiu reivindicado com as ideias de Humboldt e também tinha uma visão de totalidade dessa natureza. Ele queria entender essas relações na sua forma mais total para interpretar os fenômenos e suas relações. Então, o Humboldt, a partir desses estudos que ele fez nas Américas, ele criou essa tabela que é uma tabela em que ele mostra a relação da vegetação com a altitude. Então, a vegetação vai mudando conforme a altitude. E o Goethe ficou impressionado com esse trabalho e tentou reproduzir. Ele fez um esboço dessas principais diferenças dos continentes, da Europa e das Américas, baseado nos estudos de Humboldt. Então, isso mais uma vez mostra como ele estava atento para aquilo que estava sendo discutido na sua época. E depois, mais tarde, hoje, na geografia, a gente entende que o Humboldt é um dos sistematizadores da ciência moderna. Acho que aqui também é uma coisa importante de ressaltar é que assim, a gente hoje, a gente olha para a ciência de antigamente com os nossos olhos de hoje, modernos, atuais. E a gente fica tentando interpretar e encaixar essas pessoas do passado a algo que a gente tem hoje. Isso acontece com o Goethe quando as pessoas falam que o Goethe é um romantista, ele é romântico. O Goethe era classicista. O que era o Goethe? O Goethe fala assim, eu não sou nada disso, eu sou... Ele fazia críticas ao movimento romântico, mas ao mesmo tempo pervia das características do romantismo, a mesma coisa do Humboldt. Ele não se intitulou geógrafo. Eles eram Humboldt, Geixe, cientistas naturais que olhavam essa natureza de uma forma integrada, tentando entendê-la como se todo vivo, orgânico e cheio de relações estabelecidas entre os seus diversos fenômenos que são manifestos. Então, aí a gente passando por toda essa gama de ciência, a gente tem na antroposofia, as pessoas aqui, acho que tem bastante pessoas envolvidas com a antroposofia nos assistindo, os trabalhos do Goethe, eles vão ser muito utilizados por Rudolf Steiner, que é o fundador da antroposofia. O Steiner vai dizer que a base da antroposofia então são os trabalhos de Goethe e Schiller. E ele vai questionar, ele vai também questionar qual é o papel da ciência com o Steiner. Então, ele vai falar assim, a tarefa da ciência não é de lançar questões, mas observá-las cuidadosamente, caso sejam formuladas pela natureza humana e pelo respeitivo nível cultural e responder a elas. Assim, sendo, temos uma ciência que ninguém procura e uma necessidade científica que ninguém satisfasse. Então, o Steiner aqui, ele vai fazer uma dura crítica a também a ciência mecanicista positivista, que o Goethe também já fazia suas críticas e montou e criou todos os seus estudos, faltou nas suas críticas os seus estudos. E o Steiner vai olhar para o Goethe e vai falar então que o Goethe é a base para a gente entender essa ideia de ciência. Então, a gente teria que olhar para a ciência que Goethe produziu para então produzir uma ciência hoje que tenha valor para a nossa época, que seja utilizada na nossa época de uma maneira seja utilizada e produzida da nossa época de uma maneira que satisfaça as reais necessidades. Não as que às vezes a gente julga as necessidades, mas aí o Steiner vai também pensar um pouco nesse sentido, né? O que a gente precisa? O que a gente precisa? A gente precisa olhar para o ser humano e como esse ser humano se desenvolve e esse ser humano se relacionado à natureza. Então, para entender toda essa complexidade, a gente precisa se faltar nesse método de observação que o Goethe trabalhou. Bom, eu quis trazer esse, essa linha, esse recorte para vocês, que não é uma linha, na verdade, são várias ideias que vão se tecendo e se misturando, para dar início à nossa conversa e ouvir se vocês têm perguntas, comentários, para a gente trocar aqui. Não sei se o Paulo está me ouvindo, se foi tudo bem com a transmissão. A gente está com um probleminha na conexão, mas vamos tocar. Travou muito? Oi? Desculpa. Travou muito? A sua imagem às vezes fica meio travadinha, assim, mas está indo, o som está legal, está dando certo. Vamos lá, vamos ver se vem perguntas no chat, mas, enquanto isso, a gente vai conversando. Maíra, muito legal, não é? E você, porque, na sua pesquisa, uma vez, eu até perguntei para o Craig, a gente fez uma entrevista com ele aqui, ele e a Henrique, será que quem apresentou o Goethe, cientista, para o mundo foi o Steiner? Eu não sei se, eu não diria para o mundo, mas eu diria para o mundo antroposófico, sim, sem dúvida, foi ele. E aí, eu acredito que a partir disso, a partir desse olhar antroposófico que o Steiner traz, muitas produções científicas têm se faltado no método, aí é uma questão também, que a gente traz o método fenomenológico, que não é o que o Goethe, ele não usou esse nome, esse nome aparece, fenomenologia, aparece bem mais tarde, no século, já no século XIX, no final século XIX, começo do XX, com o Mussou. É ele que vai utilizar o conceito de fenomenologia, e é porque eu estou falando isso, porque hoje, dentro da própria antroposofia, a gente usa muito o conceito de fenomenologia, fenomenologia guetiana, abordagem fenomenológica, e tudo mais, mas o Goethe não trouxe essa nomenclatura, o que ele trouxe foi um método baseado na observação da natureza, e como essa natureza se manifesta. Depois que a fenomenologia se desenvolve, e vai dizer, então a gente tem que olhar o fenômeno e entender o fenômeno por si mesmo, havendo, então, uma relação entre o sujeito e o objeto, a pessoa que estuda e o que está sendo estudado. E era o que ele fazia. Ele não foi estudar, mas era o que ele fazia. Ele estudava o fenômeno e ele não desconsiderava as nossas vivências, as nossas experiências, enquanto o sujeito. E aí, voltando na sua pergunta, eu entendo que as pessoas que vêm estudando a antroposofia pautada nesse método do Goethe, vêm trazendo o Goethe cientista para o mundo. E aí, tem uma forma aplicada também de fazer ciência. Porque a antroposofia, ela tem se desenvolvido enquanto ciência, tem feito estudos de ciências aplicadas, né, em diversas esferas, na medicina, na biodinâmica, na educação. Então, eu acredito que sim. Porém, na academia, o que eu vejo é muito mais uma interpretação nesse guite filósofo e não uma aplicação científica. Então, talvez, o Steinle tenha trazido aí essa possibilidade desse guite cientista. Legal. E o Joaquim, ele pergunta assim, se você poderia falar um pouco mais da sua pesquisa. Tá. Bom, a minha pesquisa foi em geografia, foi no departamento de geografia. Então, o que eu fiz? Eu estudei o método do Goethe, eu li Goethe, fiz os cursos, fiz os cursos aí na Sábio, foi maravilhoso, já vou fazer uma propaganda aqui para vocês, que vai ter um agora em dezembro, né? Eles são, com o Breast que é rico, é um curso muito, muito legal, muito bom, e que me ajudou muito a desenvolver a minha tese. Porque eu estava também, quando eu comecei a estudar, eu estava muito nesse âmbito do pensar o Goethe. E o Steinle vai falar isso, quando o Steinle, um dos primeiros, o primeiro livro que o Steinle escreve é sobre o Goethe, né? Cosmovisão de Goethe. E ele vai analisar as ideias do Goethe, trazendo para o pensar com a preocupação dele, que é o como chega a ser o conhecimento, que é a preocupação do Estado. Bom, então eu estava muito nessa esfera filosófica, assim, né? De epistemologia da ciência. Como que ele chegou nesse conhecimento? Qual foi o conhecimento que ele trouxe? Como ele compreendeu a natureza? Então, como eu trabalho é bem isso, assim, eu faço uma análise, eu estudo a biografia, depois as obras, as duas obras, né? Em comparação, a doutrina das cores e a metamorfose das plantas. Aí eu falo da natureza para Goethe. E aí, quando eu comecei a estudar com a Henrique, com o Greg, e nesse universo, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa aplicada, eu preciso entender, ver se dá para usar ainda hoje. E aí foi o que eu fiz. Eu fiquei, durante seis meses, fazendo um trabalho de observação numa pedreira, aqui na cidade onde eu moro. Então, toda semana eu ia lá, estudava, observava, descrevia, desenhava, fazia todo esse processo que Goethe instruiu, né? Que Goethe deixou do legado do Goethe. E aí, então, eu fiz isso, mas antes disso, eu também fiz uma comparação. Não uma comparação, mas uma relação do método do Goethe com os estudos do Humboldt, que é, como eu disse, o sistematizador da geografia. Então, minha tese vai nesse sentido. E aí, no último capítulo, eu trago o que eu gosto muito, o que eu acho que é, na verdade, de maior significância, que é trazer isso para a educação, que é trazer o método do Goethe para a educação, que é uma coisa que eu tenho feito como professora, mesmo não estando na escola Waldorf. Eu não atuo na escola Waldorf, eu não atuei na escola Waldorf, mas eu sou professora, então eu tento trazer esse método para as minhas aulas, sejam elas no ensino médio ou na graduação. Então, também tem essa preocupação de trazer um pouco para o âmbito educacional na tese. Então, foi esse o meu trabalho, resumidamente. Que bacana. Eu botei aqui no chat o link, então, do curso do Craig, da Henrique, que vai ter aqui o primeiro módulo da formação em dezembro aqui na Sagres, e realmente é incrível, o curso deles é maravilhoso. Então, até nessa entrevista que eu fiz com eles, eu perguntei para eles como é essa relação do Goetheanismo e da pedagogia Waldorf, por exemplo. Daí você fala, você traz essa questão também, não exatamente para a pedagogia o Goetheanismo, não sei, então, fala um pouquinho mais, como você traz para a pedagogia o Goetheanismo? Bom, o Goethe, ele vai partir, então, como eu comentei anteriormente, da observação da natureza, da observação dos fenômenos. E a gente, na nossa educação atual, a gente traz muito os fenômenos prontos, conteúdos prontos e os conceitos fechados. E o Steiner vai dizer, né, que quando a gente traz esses conceitos fechados, a gente está matando esses conceitos, porque a gente não está possibilitando que eles sejam vivos, que eles se transformem no interior daquela pessoa, daquela criança ou até do adulto. Então, o que eu procuro fazer partindo dessas ideias de Goethe é sempre trazer uma observação do fenômeno, por exemplo, vou dar aula de Hidrologia, então, na faculdade. Então, eu peço, eu levo, por exemplo, seringa, plástico, e faço eles espirrarem a água, verem como a gota corre. Aí a gente joga a água num balde e mexe para ver o que acontece. E eu peço para eles escreverem. E aí a gente vai entendendo o comportamento da água pelas observações que a gente fez. Eu não chego e falo, a água é uma molécula de Hidrologia, sabe assim? E aí eles levam para casa. E aí isso vai perpassando todo o conteúdo. É claro que às vezes não dá para fazer isso toda aula, não dá para fazer uma experiência toda aula, mas dá sempre para a gente trazer aquilo que os alunos e as alunas vivenciam na vida deles. Isso a gente consegue. Isso também faz parte do getianismo, essas vivências, essas experiências. e essa troca de experiências que a gente também faz na sala de aula. Sempre ouvir como que o outro viu, como que ele viu que a gota escorreu, o outro viu... E aí a gente vai vendo o que o Goethe fala, que quanto mais a gente observa, mais a gente chega como se fosse um lugar comum. Como se todo mundo ali quase que enxergasse a mesma coisa. Porque a observação foi atenta ao fenômeno, não a si só. que legal. Isso pode até pensar na questão do próprio currículo, não é? Tipo, olha, o que cada ano está pedindo, não necessariamente uma coisa fixa, um currículo fixo, por exemplo. Isso é uma questão bem importante, eu acho que ainda falta bastante discussão na pedagogia, Valdo, que é a questão do currículo. Na academia, a gente já tem várias pessoas estudando, pensando sobre o currículo e como o currículo é uma questão de poder mesmo. E o Steiner não vai deixar nenhum currículo, ele vai deixar diretrizes que têm a ver com desenvolvimento humano. E a gente tem que lembrar que o desenvolvimento humano que ele estava falando no século passado, no século XX, numa Europa. Então, qual que é? O que o nosso desenvolvimento humano enquanto brasileiros, latino-americanos, em 2022, no contexto que a gente vive, precisa? Então, a gente acha que tem que sempre ter esse olhar bem atento a esse currículo e reflexivo, né? E metamorfoseado, né? Também. Que eu queria te falar isso, que há metamorfoses, então a gente precisa estar aberto a essas transformações, observar como essas transformações acontecem. É, essa questão da metamorfose é linda também, e eu acho que também pauta muitos processos na antroposofia, né? Você metamorfoseia questões, né? Sim, isso é o pensar vivo. Sim, isso é o pensar vivo que o Steiner fala, né? É se pensar que vai se metamorfoseando, que vai se transformando. E isso acontece quando eu não tenho um conceito, uma coisa fechada, quando eu estou aberta para tudo que está ao meu redor, para todos os milhares de pontos de vista que tem ao meu redor, que os diferentes fenômenos manifestam. Sim, sim. Isso vai mudando. Sim, é. Aqui, a Anair pergunta se o curso pode fazer sendo leiga no assunto. O Anair, sim, pode. Sim. Não precisa fazer uma tese para fazer o curso, Anair, pode vir. É, pode fazer, que é bem legal, é muito bacana. O curso é muito prático, tem muito trabalho de observação, muito trabalho de descrição, é, tudo isso que eu estou falando aqui, o curso vai trazer isso na prática, né, então, é bem legal. E a Renata, boa noite, é, poderia falar um pouco mais sobre suas observações na pedreira e o método do Guete? Bom, é, foi bem desafiador, né, e para uma pedreira que é um grande, uma grande parede rochosa que aparentemente não tem grandes transformações. O Guete, para entender essas transformações, desenvolver o seu método, ele vai olhar especialmente para as plantas, porque a planta, e é sempre indicado para quem está começando nas observações guetianísticas, partir das plantas, porque essa transformação é muito, é mais rápida, né, a gente consegue observar ali mudanças diariamente, né, eu estou observando o Lírio ali, o Lírio ontem, ele estava, eu acordei, ele estava fechadinho, aí eu tomei café, ele já tinha aberto, e de repente, na hora do almoço, ele já estava todo abertão, e hoje já tinha outro, e a rocha não é assim, a rocha demora milhares e milhares de anos para se transformar, e não é visível, né, ao menos que haja um grande evento geológico ou uma catástrofe. Então, o que eu fazia era ir nessa pedreira todos os dias, toda terça-feira, no mesmo horário, e observar, e aí eu observava e descrevia aquilo que eu estava vendo, as cores, se eu vi uma planta, como estava o solo, se tinha pássaro, se não tinha, e aí minha grande, minha grande percepção, né, de tudo isso, é que, um dia que me deu um grande insight foi um dia que estava chovendo, estava chovendo muito, e a pedreira apareceu uma outra pedreira, ela estava toda assim, cinza, assim, da cor do céu, e aí não tinha nenhuma ave, quase não dava para ver as plantas, e aí eu falei, nossa, isso aqui se transforma, só que não é, não é a rocha em si que se transforma, mas toda, a totalidade dessa rocha, então, quando o Goethe desenvolve o método dele, isso é uma questão importante, que ele vai falar, é importante olhar para o todo, e o todo não é a soma das partes, o todo é a totalidade, e aí eu entendi um pouco, nesse sentido dessa pedreira, o que era essa totalidade, então ela estava totalmente integrada com a atmosfera, com o solo, com a estação, na primavera, por exemplo, vinham vários pássaros, a primeira vez que eu fui lá, que eu fiquei observando, eu não tinha percebido a princípio um monte de vegetação que cresce entre as as fissuras das rochas, porque dentro dessas fissuras forma uma pequena camada de solo, e ali começa a crescer a vida vegetal, então quando você olha de longe, se você não está até, você não vai ver, porque é tudo meio que se camufla, os pássaros se camuflam na rocha, se camuflam no próprio solo que se formou através da extração dessa pedreira, então foi mais ou menos nesse sentido que eu fiz, e aí foi muito engraçado, porque quando eu estava lá no The Nature, eu falei para o Greg, eu falei que eu ia escrever sobre isso, e aí ele disse para mim assim, Baíra, mas você não tem um grande arra, você não descobriu nada, eu falei, não, não descobri, mas eu descobri que é um processo, é o meu processo, e eu acho importante eu compartilhar com as pessoas que esse processo é possível cientificamente, já que eu estou fazendo uma tese, então mesmo não tendo um grande arra, não tive um grande arra, nossa, pedreira, foi isso que eu descrevi para vocês, o que para mim foi bem interessante, mas se a gente pensar em um âmbito científico atual, uma utilidade, não tem, mas tem sim de pensar o quanto a observação é importante, o quanto eu tenho que trazer a observação para os âmbitos que eu estou, como professora, como pesquisadora, como pessoa vivente com outras pessoas, tudo isso. Que legal, e daí eu fiquei pensando assim, ouvindo você falar, como é que se relaciona, por exemplo, a minha, a sua subjetividade nesse caso, que você está observando, mas tem que ser uma observação objetiva, mas ao mesmo tempo você também carrega essa sua subjetividade por trás, nesse olhar ali, enfim, no que observar, tem um método então para se fazer isso, não é? Tem, é o que o Goethe fala, na verdade, a gente tem que se desligar dos nossos pré-julgamentos, por isso que o método do Goethe nunca parte de uma hipótese, então nunca tem uma hipótese, como essa pedreira se formou há milhares de anos por um segmento, não, não vai ser assim, eu vou para essa pedreira e aí eu vou entender o que ela está me dizendo, e essa subjetividade, aos poucos, conforme eu vou observando, eu vou deixando de lado, porque é isso, eu vou me atentando ao fenômeno, não o que eu ache, eu não ponho lá, essa planta é bonita, essa planta é feia, o céu está lindo hoje, não é isso, é descrever, então o céu está cinzentado, com nuvens carregadas, existem, hoje os pássaros estão sobrevoando, são pássaros pretos, de tamanho médio, não são meus julgamentos, o que eu acho daqueles pássaros, o que eu acho da pedreira, não é nada disso, então por isso que é uma descrição que a gente chama de descrição ou um olhar objetivo, objetivo para o fenômeno, porque o fenômeno se revela, ele fala por si só, mas ele vai falar só se eu estiver atenta para ouvir, senão vai ser aquela conversa, sabe aquela conversa de que, assim, a pessoa fala uma coisa e você responde outra, totalmente diferente, porque você está respondendo o que você quer responder, então é, esse é o método do Goethe, que legal, eu estou pensando assim, porque eu estou lembrando, por exemplo, uns documentários da National, alguma coisa que vai mostrar um ambiente e eles colocam nas narrativas, nas narrações, até sentimentos humanos nos bichos, né? tem um que tem no Netflix, mas é muito, eu acho ele bem interessante, o meu professor, o meu professor polvo, sim, sim, é lindo esse documentário e mostra, assim, como há essa interação, há o pensamento da pessoa que está ali julgando, mas ele está sempre observando, ele está trazendo coisas ali que outras pessoas não viram, porque ele ia para lá todos os dias, quase, ver aquele polvo, né? Sim, sim, né? Muito interessante, daí até tem uns comentários que falam assim, poxa, que experiência é interessante, aí a Cecília até dá uma brincadeira, um arra fundamental para uma pesquisadora, né? As meninas do curso, um beijo para as meninas do curso, Cecília, Anaí, aí ele fala, lembra o processo etnográfico, da antropologia, descrição, observação, né? Sim. A Aerta, me parece que é observação vivencial, uma experiência. e eu acho que essa é uma questão, né? Porque você também não passa batido depois de ter essa observação, né? Isso também interage com você, né? Também te transforma, né? É como se abrisse janelas, né? É como se você depois conseguisse ver coisas que você não via, mas é isso, na verdade, elas sempre estavam ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meio bobo, mas que foi muito interessante. Quando eu comecei a fazer os experimentos com o prisma do Goethe, e que aí a gente vê as cores, que a gente vê as cores, né? As cores avermelhadas, as cores quentes e as cores escuras. E aí eu comecei a ver aquilo em todo lugar. Tipo, todo lugar que há possibilidade desse fenômeno, ele está ali. Às vezes, na janela da minha casa acontece, mas eu nunca tinha parado para pensar para ver, porque eu não tinha experienciado com um olhar atento àquele fenômeno. Então, é também isso, com isso, que na verdade a gente chega ao que ele chama de imaginação sensorial exata ou fantasia sensorial exata, que tem traduções diferentes. Que é isso, que não é uma fantasia no sentido fantasioso, não é uma imaginação no sentido imaginário da cabeça da Maíra, da cabeça do Paulo, mas é do fenômeno. Então, por exemplo, eu falei do Liro. Eu vi o Liro, ele foi abrindo. Teve momentos que eu não vi esse Liro, como ele estava. Mas, ao observar e ver todo o movimento, eu intuo como que foi, como estava a forma naquele período que eu não vi. Mas, de observar o todo, eu consigo intuir, eu consigo desenvolver uma imaginação, uma fantasia sensorial exata, que também é uma das características do método do Goethe. Sim. E, pelo que a gente vê, na antroposofia, o Goethe realmente é uma base para quase tudo que a gente tem na antroposofia. Acho que não tem... Para quem vai estudar antroposofia, necessariamente a gente tem que estudar o Goethe também. E também o Schiller, que é menos estudado antroposofia ainda que o Goethe. Eu também não tenho pouco conhecimento do Schiller, mas também acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar. Olha aí, de repente, então, alguém que esteja ouvindo a gente que tenha essa ideia, por favor. Ou que estude, venha falar com a gente. É, porque realmente tem até... Acho que tem um livro das cartas entre os dois, se não me engano. Também é bem interessante. Mas eu acho que realmente, pelo pouco que eu conheço também de antroposofia, eu vejo pouco do Schiller. É mais uma citação ou outra, alguém dá uma pincelada. E o Steiner, ele fala que precisa dos dois. Eu até tinha notado aqui, não sei se eu vou achar, mas ele fala que... Posso ler um pedaço? Claro. Ele fala assim, o olhar de Goethe se dirige à natureza e à vida, e o seu modo de observação deverá ser tema, conteúdo do nosso tratado. O olhar de Schiller é dirigido ao espírito de Goethe, e seu modo de observar deverá ser o ideal do nosso método. Então, ele está fundamentando todo o método da antroposofia, pautado especialmente nas ideias de Goethe e de Schiller. Uau, olha aí. Pois é, gente, está vendo? A gente tem muito o que estudar. Essa é uma questão também, né, Paulo? Eu acho que quando eu comecei a estudar o Goethe, foi um pouco nesse sentido, de trazer um pouco da antroposofia também para a academia, e da academia para a antroposofia. Eu acho que essa relação, ela ainda está muito caminhando, assim, gatinhando ainda. e eu acho que a gente precisa ficar ereto, sabe? Andar de pé nesse... Eu, particularmente, penso assim, não sei se... Sim, pensando assim, onde que você acha que está esse ponto que eles não estão se conversando, assim, tipo, um tem preconceito do outro, um no... A academia, geralmente, tem uma estrutura mais rígida, assim, não deixa muita abertura, que também tem o seu porquê, também é interessante, também, não é? Mas você acha que é mais da academia para o Goethe ou para a antroposofia ou a antroposofia para a academia? Só uma... Ah, eu não sei dizer de quem é mais, mas eu acho que ainda falta um diálogo, falta sentar e se entender, sabe? A antroposofia falou assim, a gente precisa estar na academia para levar isso para outros anos, para difundir e para... Porque também tem uma questão que eu penso e que eu faço uma crítica, né? Eu até comentei com você que eu estava lendo um artigo que dizia que a antroposofia não é ciência. E um dos argumentos do autor que eles... Era que a antroposofia olha para Steiner e não rebate Steiner. não... Não... Não dialoga com Steiner, talvez seja a palavra, não rebater, mas dialogar com Steiner com as coisas atuais e ir além daquilo que o Steiner pensou. Então, acaba muitas vezes sendo assim, ah, o Steiner disse. A gente ouve muito isso na prova assim, o Steiner disse. Às vezes, a gente nem sabe onde ele disse, né? Mas ele disse. Então, eu acho que falta um pouco disso, um pouco dessa preocupação de olhar para as obras do Steiner, que é uma obra vastíssima, né? Não se desvário, que ainda não tem muito... Ainda tem uma questão de tradução. Então, olhar para isso e começar a interpretar... Eu acho que falta um pouco disso. Dessa interpretação de Steiner à nossa época e ao nosso tempo e nosso lugar, né? Que a gente vive. Então, eu acredito que por meio da ciência a gente consiga fazer isso. Pode ser, independente se é uma ciência que está na academia ou se está nos meios antroposóficos. Isso, né? Eu acho que é o menos importante. Acho que o importante é estabelecer esse diálogo, sabe? E ampliar esses olhares, talvez. Sim, sim. É, você levanta uma questão que realmente é pertinente. Tem um problema do acesso à obra do Steiner, que tem pouca coisa traduzida para português, por exemplo. se a gente pensar o guete, menos ainda. Pois é. É, então. Bom, tem em inglês, assim, alguma coisa tem, né? Acho que até na própria antroposofia tem bastante coisa traduzida para o inglês, mas acho que realmente a grande maioria ainda está só no alemão, né? Maira, que legal. Acho que não tem mais pergunta nenhuma de ninguém ali no chat, não veio mais perguntas, mas, poxa, adorei, é uma conversa muito bacana e acho que a gente se deixar vai longe, né? É, tem muitas coisas. É, não, eu fico aqui pensando, eu não quero abrir muito, porque você pode começar a olhar e abrir para qualquer lado, né? Você vai, tem a terapia artística, a medicina, a pedagogia, a biografia, né? Enfim, tem um monte de, um leque gigante, assim, a biodinâmica, que vai trabalhar muito com o guetianismo, né? Então, assim, acho que a gente poderia depois, quem sabe, um dia começar a pontuar, Fazer, sei lá, um flaguete e terapia artística, medicina, vamos ver, quem sabe a gente consegue fazer uma coisa dela. Já foi no Flamanga. Né? Mas, Maíra, obrigado, a gente está chegando no nosso horário, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, eu gostaria de agradecer muito o convite, eu fiquei muito feliz, a Vivian, especialmente, que foi a intermediadora de tudo isso, e as milhas do curso, como eu já tinha dito, e vocês, da Sagres pelo acolhimento e por dessa possibilidade de diálogo. Que legal, que bom, aqui a gente está sempre aberto para muito diálogo. Bom, gente, queria dizer, então, que até a Maíra está falando das meninas do curso, porque ela está cursando agora a formação em terapia artística antroposófica aqui na Sagres, que também vai ter turma nova começando, não sei, não lembro agora se é no fim do ano ou começo do ano que vem, mas fiquem atentos às nossas divulgações no site, no Instagram, no Facebook, que a gente está sempre divulgando tudo por ali. E também o curso A Formação em Guetianismo, que já tem agora o primeiro módulo em dezembro, que também é uma formação incrível, imperdível para todo mundo que está interessado no tema. Maíra, então, em nome da Associação Sagres, eu agradeço muito a sua presença, muito a sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente. Agradeço muito as pessoas que tiveram aqui essa uma horinha, que ficaram com a gente nessa terça-feira. Eu não sei como está na cidade de vocês, mas aqui em Florianópolis está chovendo e muito frio. Mas então é muito bom, muito legal ouvir coisa boa, é um alimento bastante rico. A Vivian está escrevendo todos esses cursos podem ser feitos por leigos. Aí, gente, todo mundo que está interessado pode fazer os cursos e as informações. Então, Maíra, muito obrigado, muito boa noite, gente, boa noite para todo mundo. Muito obrigada a você e todo mundo que assistiu a gente hoje. Legal. Boa noite. Lembrando que terça-feira que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.